A paróquia Santa Clara, no bairro Águas Claras, em Salvador, acolheu a visita pastoral missionária, realizada de 11 a 13 de setembro. Acompanhado pelo bispo auxiliar Dom Dorival Barreto e pelo paroco Padre Luciano Alano, o acervispo de São Salvador da Bahia, primais do Brasil, cardeal Dom Sérgio da Rocha, conheceu todo o território paroquial. O sentido da visita pastoral está neste conhecer o rebanho que é de Jesus, mas confiado a nós bispos, aos padres, àqueles que conosco colaboram. Se nós não conhecemos bem a realidade de cada paróquia, será difícil ajudar cada paróquia a viver a sua missão. E na visita pastoral missionária, nós damos uma atenção especial a cada comunidade. Temos procurado sempre visitar as várias comunidades da paróquia, porque nós precisamos cada vez mais de formar comunidades, a fim de reunir as pessoas e favorecer a participação. E também temos necessidade, como tenho ressaltado muitas vezes, de um espaço adequado. Então, muitas vezes, temos que procurar com a comunidade um terreno, um local onde se possa construir uma capela, ou ao menos reunir as pessoas. De acordo com o Padre Luciano, a paróquia Santa Clara preparou a programação deste momento, sobretudo, com muita esperança. Primeiro, com muita alegria, com muito entusiasmo, mas com muita esperança também, de que a partir desta visita nós possamos ganhar um ânimo, um fôlego a mais. Também uma experiência a partir da convivência, esses dias, com os nossos bispos, Dom Dorival, Dom Sérgio, aprendendo com eles e também transmitindo a nossa experiência, a nossa missão, os desafios que temos aqui na nossa paróquia. Então, tempo de muita esperança para a paróquia de Santa Clara. Para a comunidade, sem dúvida, a visita pastoral missionária é um momento único, capaz de fortalecer a caminhada. Ninguém fica igual após esse tempo. Para a gente, é uma grande alegria acolher o nosso pastor maior. E num espaço aqui tão simples, mas de coração aberto, toda a comunidade está alegremente feliz, né? Com esse, e também o jeito dele de trazer essa paz e bem, né? Aqui no meio do povo. A gente não tem nem como explicar a alegria que estamos tendo aqui, né? E, por sinal, temos dois bispos aqui presentes, em um momento tão especial para nós, né? O coração da gente responde com muita gratidão. Nós temos a ocasião de, junto com os padres, discernir qual é a paróquia a ser visitada. Isto é, em cada forania, os padres se reúnem e indicam uma das paróquias da forania para essa visita. Normalmente, nós fazemos isso no final de um ano, em vista do outro, ou então no início do ano. As visitas iniciando sempre que possível, na quinta-feira e terminando no domingo. Às vezes, nós temos necessidade de alterar essa maneira de fazer, devido a outros compromissos ou eventos que nós temos na arquidiocese, ou que eu tenho também como arcebispo. Então, o critério tem sido esse. Os padres se reúnem em cada forania e juntos indicam a paróquia a ser visitada. Depois, nós, bispos, confirmamos a indicação e programamos juntos com o padre, sempre que possível, com a forania.